Horas e um minuto agora, 7 e 1. Ó, a Universidade Federal da Paraíba aderiu a greve nacional das universidades públicas. É greve por cima de greve nesse Brasil. A paralisação, as paralisações das atividades já acontecem aí na próxima segunda, dia 3. Betinho Nascimento, essa greve é por tempo determinado, indeterminado? Quais são as razões e o que é que vai parar na universidade, Betinho? Pois não, bom dia, meu filho. Tribuna Livre Bom dia, Brunão, bom dia a você, a Paraíba inteira, que acorda junto com a gente todos os dias. Meu amigo, mais uma greve dessa vez na UFPB. Ontem de manhã teve uma reunião, a UFPB, que é justamente a associação dos docentes da Universidade Federal da Paraíba, em uma reunião convocada pelos líderes, decidiu pela aprovação desta greve por tempo indeterminado. De fato, até então não tem previsão para terminar. Tem previsão para começar. Começa na próxima segunda-feira, dia 3, ou seja, essa semana ainda funciona tudo. Normalmente os professores irão para os campos justamente para fazer o trabalho, né? Que é ensinar aos alunos. Só que na próxima segunda-feira começa essa greve sem prazo para terminar. Agora vamos aqui para a motivação. Eles informaram aqui, de acordo com a associação, uma das justificativas para essa paralisação é de que o governo federal continua negando qualquer possibilidade de reajuste salarial. Este ano está oferecendo aí cerca de 9%, na verdade, ano que vem 9% e em 2026 3,5%. Já a categoria de professores defende o índice de 22,71% de reajuste como horizonte de recomposição para os próximos três anos, sendo 7,6% em 2024, ou seja, este ano, 9% em janeiro do ano que vem e 5,16% em maio de 2026. A gente tem aí, inclusive, o momento em que é anunciado, para quem estava nessa reunião ontem, ontem de manhã, foi quarta-feira de manhã a reunião, o número de votações favoráveis e também os contrários e até mesmo as abstenções que essa votação teve na UFPB, na sede aí da UFPB, e a gente vai ouvir agora esse momento do anúncio desta greve em toda a Paraíba. Cadê o som? 147 votos favoráveis à deflagração da greve hoje, no início do dia 3 de junho, 23 votos contrários e duas abstenções. A greve prejudica, né, muita gente, né, muitos alunos revoltados aí com esta greve, né, de fato, a gente vai ter que atrasar todo o curso por conta dessa greve, como eu disse, não há previsão para terminar. Vale ressaltar que eles esperam a resposta do governo federal, que primeiramente já deu essa negativa, por isso que eles decidiram deflagrar esta greve. Como vocês ouviram aí, foram 167 votos favoráveis, 38 contrários e duas abstenções para a deflagração da greve no Campos 1, em João Pessoa. 147 votos favoráveis a greves e 23 contra. Na segunda-feira, começa essa greve que está prevista aí para as 3 horas da tarde, né, e a gente vai acompanhar, claro, obviamente, né, todo o proceder desta greve, aguardando, inclusive, resposta do governo federal, ou até mesmo se os professores aqui decidirão, né, mesmo se não vir, né, o que eles estão propondo aí para o governo federal, se eles acabam retornando sem o pedido que fazem de reajuste salarial ao governo federal. Como eu disse, esse prejudica, são os alunos nesse momento aí, que estão cursando, né, nesse momento de sonho. Passaram na prova, estão cursando na UFPB e agora se deparam com esta greve deflagrada na UFPB. Olha, minha gente, uma constatação que precisa ser feita, uma constatação que precisa ser feita, é como se numa casa, como se numa casa, está tendo um fogo lá no muro, um foguinho bem pequenininho lá no muro, e que se você não controlar esse fogo lá no muro, vai ter uma conta do muro, vai começar na cozinha e vai destruir a casa inteira. O fogo está aceso para o presidente Lula. Não estou falando de política, estou falando de uma constatação real. São fatos. Você tem sérios problemas de greves na educação, você tem sérios problemas relacionados à economia, a economia do Brasil não anda bem, nós estamos com alto índice relacionado à questão de inflação, nós estamos com a alta nos preços de uma economia que não está controlada, é inadmissível que os itens básicos do nosso dia a dia, como a nossa feira, o nosso feijão com arroz está com preço lá em cima, e aí não é questão de luxo ou de opção de compra ou não compra, tem que comprar, porque se não comprar morre de fome. Nós estamos com as passagens aéreas como um preço nunca visto, valores altíssimos, você tem, infelizmente, uma paralisação na abertura dos novos postos de trabalho, você tem um governo que, infelizmente, não está conseguindo dialogar com o Congresso Nacional, que é derrota atrás de derrota, perdendo, o governo diz uma coisa, vai lá o Congresso Nacional e derruba, só essa semana foram duas derrotas gigantes para o governo, você tem um outro momento que há uma sinalização do governo de taxação de compras, nas compras, através dos sites, de quem compra na Shopee, quem compra nesses sites, foi aprovado pela Câmara, mas é algo que o governo quer, então, assim, é algo que chama a atenção, é algo que mexe diretamente com o meu dia a dia, com o teu dia a dia e com o povo brasileiro. Aí você tem esse movimento grevista nas universidades, então, o presidente Lula, ele precisa se acordar, ele foi eleito em cima de um projeto de reconstrução do Brasil, teve a confiança do povo brasileiro de sua maioria, mas, infelizmente, está com alerta aí de problema atrás de problema. Inclusive, ontem, deputados petistas, e aí eu peço a atenção de vocês, para alguém que está, ah, mas você está falando do PT, não, eu estou fazendo aqui uma constatação, igual fiz durante muitos anos, do governo Bolsonaro, e você criticar o atual não é defender o passado, você criticar o atual não é estar ali batendo palmas para o anterior, quis colocar na balança aí, eu acho que vai dar um peso igual, estou falando do presente, passado, passou, deixei ele de lá, vamos falar do presente. Então, se não acordar a situação, inclusive esse alerta foi feito ontem por deputados petistas, depois das derrotas lá na Câmara Federal, se não acordar, vai ter cheiro de impeachment no ar novamente. Estou falando para vocês, então, é preciso se acordar para nós, principalmente para as questões econômicas. Eu vou para um intervalo e já volto.